Vamos lá! Estou feliz que você finalmente saiu daqui do hospital. Obrigado, chefe! Ok. Mano, só vamos lá ver tudo aqui. Um gabinete aqui. Um pôster policial. Um pendura casaco aqui. Tem um monte de coisa pendurada aqui. Uma cabeça de estátua aqui. Ah, olha essa estátua. Esse busto, os lábios dele estão vermelhos. Ah, esse é o meu batom. O que é isso? O que é isso? Um busto aqui de uma estátua? Uma árvore de Natal? Você ainda não tirou ou desmontou sua árvore de Natal? Você já não ouviu aquele velho ditado? Se você desmontar a árvore de Natal cedo demais, você não vai se tornar uma noiva até tarde demais? Isso não é nenhum ditado, não. Isso nem faz nenhum sentido. Ah! Então, ok. Esteve aqui desde a primeira vez que eu estive nesse local. Ah, a máscara saia até aqui na parede. Kuranushi. Kuranushi Juzaburo! Pobre vovô Kuranushi! A saúde mental da chefe ainda está em questão, né? Estamos em dúvida. Máscara aqui. Será que eu posso colocar aquela máscara? Não faça isso. Se você colocar seu sangue nela, irá te transformar num vampiro. Ok, eu não sei que referência é. Mapa na parede. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Poster de boy band. Esses caras vão se mudar para a Lemon Skate na primavera que vem. É, é assim? Ah, sim. É. Né, Iris. Minha melhor amiga. Já te contei que você é como uma irmãzinha para mim. Vai se quer alguma coisa? Vou te comprar qualquer coisa que você quiser. O que é que você está planejando? Ok. Uma posta de boy band. Dicicleta estacionária. Para treinamento dentro de casa, né? E também para moer café. Que? Os pratos aqui? Você joga essas coisas aí nos parques? Isso aí não é um frisbee. Você poderia matar alguém se você arremessar isso. Um prato aqui de bateria. Cortina de banheiro público. Um snowboard. Um esquadro. Eu não sabia que vocês tinham bombardeiros stealth B2 aqui. Isso aí é só um esquadro. Esquadro. Esquiz. Tapete. Eu de uma forma sabia. Ah. Material erótico sujo e gay debaixo desse tapete. O quê? Tá bom. Tapete persa está aqui. Tem um relógio aqui do lado da mesa dela. Se você tivesse a habilidade de parar o tempo, o que você faria? Hum... Deixa eu pensar... Eu quero pegar um peixe vo... Peixe vo... Um relógio morto. A bateria morreu dentro dessa coisa, então os ponteiros pararam. Mesa do chefe. Tem... Tem etiqueta... É... Adesivos aí na frente. Máquina de dardos. O quê? Torça pra mim, o quê? Aqui! Um... Três... Dois... Um... Arrimação! O quê? Eu não sei se referência alguma coisa. Deve ser, mas eu não entendo. Cadeira da chefe. Ei chefe, posso sentar na sua cadeira? Não. E a minha cadeira? Foi uma... Outra referência também. Sei lá. Mas só um jeitinho de falar. Computador aqui na mesa. É aquele tipo que tem um monitor acoplado. Uma estante de livros. Tem muitas coisas aqui. Uma abóbora com um jack-o'-lantern. Essa é a minha jack-o'-lantern. E se o nome dele fosse Bill... Recensos. Sei lá. Placa de Feliz Aniversário. Não sei lá. É o seu aniversário? Não, não. Esteve aí desde sempre. Todos os dias é como se fosse o mesmo aniversário. Caramba! Então você deve ser bem velha. É sensis. É sensis. É... Eu vou tirar esse negócio aí. Decoração de Feliz Aniversário. Cortina do setor de Soba. Uma... Uma bandeira com Big Cat. Escrito aqui. O que é isso aí? 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 Hum? Você não ouviu falar? Começando ano que vem vai ter um... Isso será a bandeira oficial do Japão. Hã? Sério mesmo? Uma bandeira com Big Cat. Cafeteira. Café. Grãos de café. Fazer café. Ah, não consigo pensar em mais nenhuma piada, Suzer. Com quem você está falando? Com quem você está falando? Cafeteira está aqui na estante. Peraí. Tem uma peça de Shogi aqui. Ah... Me lembro de Gyoza. Eu podia comer uns... Eu também, eu também! É uma peça de Shogi. Bola de futebol? É Iris, sabia? Data era uma bola de futebol no passado dele. Na vida passada. É por isso que ele gosta de ser chutado por aí por mim. Eu não gosto disso. Bola de futebol. Bola de vôlei. Vôleibol. Vôlei me lembra de vale, como se fosse um... Cleavage. Cleavage é o decote, vamos dizer assim. E claro que bola é auto-explicativo. Isso não é meio que sujo? Não, não é. Não, nada de sujo a respeito de vôleibol. Ah, não fica bravo comigo, não. É, não tem nada A-O sobre vôleibol. A-O é adulto only, né? E ela falou o que em japonês? É, não sei. Acho que é a mesma coisa. Tanuki. Estátua de Tanuki. Estátua de Tanuki. Pom, Pocobom. 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 Será que vocês podem parar com isso? Estátua de Tanuki. Manequim aqui, Mario. Ah, eu odeio estar no grupo Nile deles lá. Eu nem mesmo assim sou muito amigo deles. Amigo da chefe Mario. Carro de botão remoto? Iris. Aquele carro de botão remoto me lembra do carro do Dater. Né, Iris? Ah, é? O que aconteceu com você e o Dater? Você ainda tá ligadão nele? Ah, não, não. Ah, tá. Vamos ver aqui o que ela falou em japonês. A Iris não é radicon, é um ojicon. Seria tipo uma... Tem Roricon que vocês conhecem o que é? Aí, ojicon seria... Oji é de velho. Não é radicon, é um ojicon. Seria tipo uma... Tem Roricon que vocês conhecem o que é? Aí, ojicon seria... Oji é de velho. Não, não. Então, ojicon gosta de velhos. Sei lá. Iris, é isso aí? Ojicon? Oji-sama complexo. Complexo de velhos. Oji... Ah, não, 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 não. Enfim, eu não sei por que é isso. Estantes. Um sacoado aqui com aparelhos coloridos que é... Vibrão. Ok. Uma... Uma sepultura da Ma. Quem que é Ma? Garrafa de vinho estão aqui. Ah, chefe. Você não disse que assim que esse caso estivesse encerrado, você iria abrir aquela garrafa para mim? Não, eu não disse. Sim, você disse. Não disse. Não disse. Por que que pulou sem querer? Eu cliquei uma vez só. Por que que você está mentindo sobre isso? Por que eu não quero que ninguém beba o meu vinho? Aquele vinho é meu. E esse é o fim da história. Aquele vinho é meu. Aquele vinho é meu. Ah, esse vinho é meu. Enfim. Não pode quebrar essa promessa com o Mahima. Ok. Enfim. Porta. Cadeira. Tem uma chavona aqui. Matrioshka. Iris. Você iria querer uma matrioshka? Su? Ah, não. Desculpa. Não quero não. A gente não pode ter pets. Pode ter bichinho de maçã em casa. Como é que é? Você não sabe o que é uma matrioshka. Ah, não. Desculpa. Não foi essa piada aí. em japonês, mas eu tô com preguiça de pensar. Então, tem ar-condicionado? Ah, eu queria muito um ar-condicionado. Eu não me lembro quantas vezes eu te disse, mas pare de ficar me secando. É essa última vez que eu vou te dizer. Eu não tô te secando. E eu nunca entendi essa piada aqui também. Ah, por causa de Wokon que deve ser esse de secar os outros. Ok. Iris. Ali sorrindo alegremente sobre a chefe. Chefe, você me visitou bastante quando eu estava no hospital, não é mesmo? Você é mais molenga, mais coração mole que eu parece. O que você quer dizer com isso? Será que não radia uma aura de gentileza e... E Karen. E... Karen também é de gentileza. Gentle, né? Gentileza. Karen é de... Afeição. Sei lá. Que seja. Você literalmente me chamou de escravo uma vez. Mas eu não te tratei feito escravo. Além de algumas vezes fazer você limpar as minhas botas com a sua língua, né? Você fez isso, Dante? Não, absolutamente não. Como é que você está? O que você está perguntando? Você me vê aqui todos os dias? Você vai para o clube depois? Está interessada? Mas você ainda é um pouco jovem demais. Vou te levar quando você estiver mais velho. Prometo. Sobre seis anos atrás. Chefe, eu preciso perguntar. Por que você não me contou a respeito do que aconteceu seis anos atrás? Quando o corpo da Shoko foi descoberto. Eu não pensei que tinha alguma coisa a ver com o assassino do Ciclop. Eu pensei que o culpado era Rohan Kumakura. Você lembra? E ele cometeu suicídio um ano antes. Eu nunca imaginei que ele estaria trocando os corpos. E outra pessoa responsável pelos assassinatos em série do Ciclop original estava trancada em fútil. Tornando impossível para Saito ou Rohan estar envolvidos. Então, eu não te contei. Além disso, a máquina Sink sendo usada para trocar os corpos é uma... O fato da máquina Sink ser usada para trocar corpos é um segredo nacional. Me foi ordenado nunca revelar essa informação para ninguém, sob nenhuma circunstância. Então é por isso que você me deixou no escuro. É. Sobre a Aiba. Ainda pensando nela? N-não exatamente. Bem, isso não me surpreende. Vocês dois eram ótimos parceiros. Bem, eu quero te perguntar uma coisa. Três meses atrás, quando nós trocamos nossas últimas palavras... Eu aparentava do jeito que eu aparento agora. Eu não estava no corpo de Date. Mas Aiba ainda assim me obedeceu. Segundo comando confirmado. Entendido. Ah, você está sobreestimando o sistema Wadjet. Hã? A Aiba não era uma ia qualquer. Ela era humana em diversas formas. Incluindo a habilidade de ver e pensar além da parte física. Ela não precisava da sua voz ou de autenticação de íris ou alguma coisa como essa. Ela sabia que o verdadeiro você, ela conhecia o verdadeiro você. E o tinha e o considerava como seu, como seu mestre. É por isso que ela seguiu o seu comando. Apesar de você aparentar de maneira completamente diferente. Acho que talvez ela conhecia sua alma, Date. A propósito, Date. Tenho um presente para você. Um presente? Feche os olhos. Eu fiz o que ela me disse e fechei meus olhos. Quando de repente... Não se preocupe. É só um gás de nocaute. Nossa, só um sonho de feiruzinho. Ok. Você vai passar por algo incrível. Esse é o meu presente para você. Ok. Bom sonho, Date. Aqui é a sala do Sink. Papara de Fira. Piutu. É... Piutu. Piutu! Piutu está ali de pé. O Investor, em todos e quassias. Ok, acho que é isso aqui. Vamos falar primeiro com o... Sobre o meu rosto. Ah, eu ouvi. É uma cirurgia plástica, né? Deve ter sido um ferimento bem feio para eu fazer... Para eu fazer o seu rosto inteiro desse jeito. Mas parece que funcionou, pelo menos. Você é... Ah, era Kanisa. Kanisa, de onde é que você bolou esse negócio? Suas primeiras duas letras são as mesmas. Literalmente dois terços do nome totalmente diferente. Olha que tá a íris. Não se preocupe, ela está com a chefe. Ela está a salvo. Está segura, né? Por que você está aqui? Será que eu não posso ficar aqui? Mas é claro que não. Você deveria ter sido preso três meses atrás. Filter estava trabalhando com o Eranjo, ou mais precisamente com o Saito dentro do Eranjo. Ele estava fazendo informação confidencial para ele. Filter também ajudou o Rohan dentro do corpo de 89, de 89, né? De 89 a escapar. Filter imediatamente foi casting. Foi punido e excluído e demitido da polícia. Sim. Eu fui preso. Estou comendo refeições terríveis. Todos os dias terríveis. Numa forma... Numa instalação igualmente terrível de detenção. Então, como você está aqui? Ah... Como, né? Não se faz de idiota. Dates! Dates! Está tudo bem? A chefe que eu torço para cá. Ela fez isso por quê? Nos disse para não dizer nada a você. De qualquer forma, eu sou meio que o cuidador dele agora. Cuidador... sei lá. Eu supostamente deveria ser o inspetor, mas eu era a única pessoa qualificada para esse trabalho. Meio que patético, não é? Você fez o Sink comigo? Eu não fiz. Mas eu usei a cadeira Sink. Para quê? Alguma coisa. Por que eu estou aqui? Tudo o que a chefe fez, ela fez para você. Por você. Pergunte a ela sobre isso. Dates! Ela realmente se importa com você, sabe? É por isso que ela manteve o silêncio sobre o que aconteceu seis anos atrás. Hã? Você uma vez era um assassino. Se o seu segredo vazasse sua vida, efetivamente, eficazmente estaria acabada. Mas a chefe te protegeu ao esconder o seu passado. Eu não acho que ela queria que você a deixasse sozinha. Acho que é isso, né? Agora... Quem ela é para você? Dates! Mas de qualquer forma, agora que isso acabou, irei sair. Peço licença, né? Seria melhor. Mas já passou? Iris! O que aconteceu com a chefe? Ela voltou para casa. A gente tinha uma coisa para fazer em Kabukicho. Ela foi embora? Não esqueça disso! Vamos brincar! Brincar? Chave a forja! Etenso! Tá bom, só sobrou um então! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Iris, por que você queria vir para cá? Você não viu todos que queria ver? É. Ele sugeriu que nós viéssemos para cá, para os galpões. Eu pensei que foi esquisito, mas eu a trouxe para cá, de qualquer forma. Obrigada por hoje. Foi muito divertido. Então, o encontro já acabou? Finalmente? Acho que sim. É isso aí. Hum. Obrigada. Não só por hoje, mas por tudo. Seis anos atrás, você me ajudou. Ajudou a minha e a minha mãe. E eu sou muito grata por isso. É isso aí. Será que você pode fechar os olhos para mim, por favor? Que eu feche os olhos. Sim. Por favor. Espere aí. Você quer que eu feche os olhos? Você... Será que... Vamos. Rápido. Feche os olhos. Estou nervosa. Estou tremendo. Não, cara. Não, 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 não. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Tentei manter minha calma. Está certo. Fechei os olhos. E? Ok. Abra-os. Abre meus olhos e... Diante de mim estava... Uma garota. Aí, na minha frente. Ela. Ela. A gente pode ficar atordoado, ficar impressionado, dar uma bronca nela ou chorar. Vocês escolhem agora. Vocês escolhem o primeiro que falar. Vocês... Vocês vão ver. Eu vejo o sorriso da íris ali no pôr do sol. Pôr do sol morno, sei lá. E vou lá... Vou chorar aqui. Vocês falam para chorar? Olha, eu vou chorar. Já faz um bom tempo, Kaname Date. Ah, num momento como esse... Estou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Você... Você... Isso é... Quem é você mesmo? Ah, você não mudou mesmo, senão idiota. Hum, teme. Que... Que que está acontecendo? Hum, deixa eu me explicar. Eu, ou tudo que constitui o meu eu, desapareceu por completo três meses atrás. Incluindo todos os meus dados de backup. No entanto, fragmentos dos meus dados estavam sendo secretamente enviados a servidores na nuvem pelo mundo todo por anos. Ao fazer o download e decodificar esses fragmentos, eu fui capaz de regenerar minhas memórias e minha consciência. Esse é o sistema... Foi o sistema Wodget que me trouxe de volta à vida. Esse sistema é responsável por proliferar os meus dados. Wodget é como se fosse uma mãe para mim. E ela me protegeu. Como sua filha. E eu... Sou eternamente grata à minha mãe. Nunca subestime o poder de Wodget. Sou idiota. Idiota. Eu pensei que você tinha morrido. Estava preocupado com você. Sinto muito, mas foi você que me mandou. Que deu a ordem de autodestruição. É isso aí. É isso aí. Ah, de qualquer forma... Eu quero saber uma coisa. Aquele número... 41205. Deve ter alguma coisa por trás disso. Não tem. É só o meu número favorito. Seu número favorito? Hum, entendi. Ah, desculpe. Eu estou ouvindo tudo que a Ayuba diz com esse aparelho aqui no meu ouvido. Eu acho que eu entendo o significado por trás do número. O que quer dizer? Eles. Não diga a ele. Tio, pense no alfabeto. Qual que é a quarta letra? A, B, C. A, B, C é o D. E a primeira? Mas é claro que é o A. E a vigésima? E a quinta? Edson. Edson. Ah. Entendi. Por que você está aqui? Para ser mais exata, eu não estou aqui. Você está vendo uma realidade aumentada. Uma projeção virtual de mim. O meu eu físico está no meu olho esquerdo. Isso. Como é que você entrou aqui? Ah, vejo que você não ficou mais astuto na minha ausência. Pense com cuidado. Tudo o que a chefe fez, ela fez por você. Ah, B, C. Na abyss. Quando eu perdi a consciência. Sim. Peter me colocou no seu... Na sua órbita ocular. Ah, eu soube o tempo todo. O chefe me disse sobre o plano para restaurar a Aiba. Eu queria que fosse uma surpresa para você, então... E esse é o meu... Obrigado. É, mas não acabou ainda não. Edson. De qualquer forma. É... Aiba. Edson. Bem-vinda de volta. Ah... Feliz em estar de volta. Edson. Tadai-ma. Estou em casa. Edson. Edson. Ai, também. Agora que a Aiba... Renasceu dos mortos. Acho que nós devemos celebrar com o número de dança. O quê? Música. Start! Música. Start! Manda a brasa. Som na caixa. Ok, gente. Então aproveitem, hein? A gente se vê daqui a pouquinho. Música. 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 E aí 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 E aí